Salve, salve galera! Tamo aqui pra mais um vídeo pessoal, mais um vídeo de pescaria, tá bom? Pescaria de linha, só de linha dessa vez, dessa vez não vai ter muré. Então tá aqui eu, Dóio ali, e Tiago aqui, que é o meu parceiro agora de pescaria aqui. E a gente tá aqui no... o que a gente chama de Mãe do Rio aqui, próximo aí... A Monte Cristo e Cateaua, que fica entre Monte Cristo e Cateaua, né? São povoados vizinhos, via Maré, entendeu? São próximos pela Maré, são próximos. Então aqui a gente tá entre Monte Cristo e Cateaua aqui, fazendo essa pescaria aqui de linha, tá bom pessoal? Então fica aí ligadinho no vídeo, deixa seu like, seu comentário, e vamos lá, tá bom? Então galera, a pescaria já começou, né? Eu já peguei esses aqui, ó. Aqui é o que eu já peguei. O Anselmo também já pegou uns aqui, né Dóio? Já, tanto foi mesmo. Então eu já peguei esses aqui. O Tiago também já pegou ali, acho que é até mais do que eu. Nós estamos usando aqui turu, tá pessoal? E estamos usando também camarão. Então essa é a isca aí que a gente tá usando hoje, tá bom? Então é isso aí. A pescaria tá fluindo aqui. É manhãzinha, tá bom pessoal? De domingo. De domingo hoje. Manhãzinha bem cedo, a gente veio ainda pela madrugada aí. E agora que amanheceu aqui, eu tô fazendo as filmagens, tá bom? Pra mostrar aqui pra vocês aqui o que a gente vai tá conseguindo aqui na pescaria, tá bom? Então fique ligado aí no vídeo, pessoal. Galera, ó. Dóio pegou aqui. Mostra aí, galera. Mostra aí, mostra aí. Olha aí, ó. Uma visgada dupla aí, ó. Uma visgada dupla aí. Cada um pegou um ali, pessoal. É uma oreacica, né? Cada um é uma oreacica branco. É um bagre dele, né? É uma oreacica, pô. Então é isso aí, galera. Tudo é oreacica. Mas tudo é família de bagre. Tudo é bagre. Só que a gente denomina esse aí como oreacica e a gente também tem o... Tem vários tipos de bagre, mas o único que a gente chama de bagre mesmo é aquele... É o bagre branco. Então esse é um oreacica. Na hora aí, ó. Bora ver. É, agora ele tá pegando aí, sorro bruto. Esse peixe aí, pessoal, ele não cresce muito não, tá? Esse tamanho aí já é o tamanho ideal dele aí, ó. Já é a forma adulta dele. Ele não fica um peixe muito grande não. Diferente do bagre branco que cresce bastante. Chega aí a atingir um quilo. É um bagre branco, galera. É o bagre branco. Esse aqui cresce bastante. Esse aqui tá muito bonito. É o bagre, galera. Fazendo mais um, galera. Mais um. Agora o oreacica. Tá. Tá no cu. É um tipo de bagre, ó. Mas já é diferente daquilo. Esse aqui já é o bagre uriacica. Aquele lá era o bagre branco. Olha aqui, galera. Esse aqui deve ser um pouco maior. Tá no oreacica gigante. Galera, esse aqui é o tamanho máximo que um oreacica pode chegar, ó. Olha o tamanho do bruto. Eu nem sei se eu já tinha uma oreacica desse tamanho. Esse aqui é grande, né? É, mostra perto dos outros. Olha aí, ó. Perde dos outros. Em relação aos outros. Olha aí, galera, a diferença. Mas esse aqui é o máximo que um pode atingir esse tamanho aqui, ó. Esse aqui é um bruto, viu, galera? Eu, como eu tô dizendo, nunca tinha visto um desse tamanho. Muito menos pegado, ó. É isso aí, galera. O oreacica aqui, tamanho máximo. Agora eu peguei mais um peixe aqui, ó. Vamos ver o que é, né? É um oreacica branco, galera. Então, galera, parece que ele já tá fluindo aí, ó. Opa, aqui, ó. Aqui mais um. Então, é isso aí, galera, ó. Vai deixando seu like aí, tá bom? Se não for inscrito no canal, ó. Se inscreva, tá? Pra ajudar a gente aqui, ó. O crescimento do canal, entendeu? Deixa um like aí você comenta, tá bom? Isso aí ajuda demais. Compartilhe o vídeo. E é isso aí. Olha, galera. Dói pegou, ó. É um oreacica branco. E eu peguei, pessoal, o que a gente chama de oreacica vermelho. Em outros lugares eles chamam de amarelo. Porque ele tem mesmo, realmente, é um tom amarelado. Só que aqui, na região aqui, a gente chama ele de oreacica vermelho. Depois ele vai até perdendo essa coloração. Quando ele vai... Vai morrendo, né? Ele vai ficando mais clarozinho, mais branquinho. Mas quando ele tá recém tirado da água, ó. Fica um tom bem amarelado, ó. E a gente chama de oreacica vermelho. Também não fica grande, ó. Esse aqui já tá bom também. Maravilha, ó. O que que meu amigo pegou aí? Olha lá, mostra aí. Ah, é um oreacica. Legal, meu parceiro. Olha lá, Thiago pegou um aqui, galera. É um oreacica. Bonito também, ó. Esse aí tá grandinho. Esse é o lindão aí, ó. É isso aí, Thiago. Muito bem, hein. A galera encerrando aqui a pescaria, ó. Já estamos aqui no porto. Então, mostra aqui o que que a gente pegou. Esse aqui foi o que o Thiago pegou, ó. Esse aqui foi o que eu peguei, galera. Aí, ó. Cadê essa? O que pegou? Esse aqui é o que dói, pegou, ó. Esse aí é o resultado da pescaria. Até que rendeu, né? Maior do que nada, né? A pescaria não foi tão maravilhosa, mas também não foi tão ruim. Então, tivemos aí alguns feitos aí pra levar pra casa, tá bom, galera? Então, galera. Esse aí foi mais um vídeo, tá bom? Espero que você que gostou do vídeo aí deixe seu like, seu comentário, tá bom? Se inscreva no canal aí, dá uma força aí pra gente aqui. Olha os meninos aqui que estamos agora aqui junto aí na nossa pescaria aí. E é isso aí. Bola pra frente aí. Até o próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.